Chegou a hora de mostrar quem é que faz De botar pra frente e fazer mais Olhar pro futuro, construindo o presente Ver a realidade nos sonhos da gente Pra frente é que se anda Porque o amanhã tá logo ali Pra frente é que se anda Com Wagner Gonkos, vereador de Aguaí Pra frente, pra frente é que se anda com firmeza Pra frente, pra frente Wagner Gonkos com certeza Pra frente, pra frente 45-045 Tá preparado pra realizar Pra frente, pra frente Wagner Gonkos é a solução Pra frente, pra frente levando água aí no coração Pra frente, pra frente 45-045 Wagner Gonkos pra vereador 45-045 45-045 45-045 Wagner Gonkos pra vereador Pra frente, pra frente Por favor, preocupação Pra frente, pra frente Pra frente – puro